Pretona! Olá Pretona! Desde o último vídeo que eu fiz Isto fica um vídeo só para a gente te recordar Desde o último vídeo que eu fiz, dela pequenina E agora tem este monstro Olha agora, se achas como é que tu veis? Prenda, achas como é que tu veis? Vais ali, para o caixote lixo Oh pai, você disse isso quando ela era pequenina Mas vai, vai-me tê-la lá agora, olha para isso Você não está a puxar as pernas? As prendas, ela não está a puxar as pernas As prendas, ela não está a puxar as pernas Não está a puxar as pernas Pretona! O que estás a fazer? Epá! Olha! Está com o comixão, está? Está a fazer que é uma batata de cima Não, não Pretas? Não, preta! Pretona! Pretona! Preta! Olha que viste Que churrão